E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E supostamente o novo iPhone 15 tá cheio de problemas e falhas, e vários especialistas estão dizendo que você não deve comprar esse iPhone aqui. Mas será que isso é verdade? Bom, deixa eu te responder. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir pra você dar uma olhadinha no meu Instagram, no arroba Daniel Baltec, que tá aparecendo aqui na tela. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias lá no Insta, principalmente nos Stories, sobre o mundo Apple, tecnologia, mas eu também mostro muito da minha rotina e do meu dia-a-dia como YouTuber. Então se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha lá no arroba Daniel Baltec no Instagram, me segue e me dá essa moral. Vamos começar com o vídeo em si, e é o seguinte. Se você segue alguns canais de YouTube, ou blogs, sites, contas de Instagram, que tem a ver com tecnologia, que falam de Apple e tudo mais, com certeza você já viu vários conteúdos, vídeos, postagens e artigos, da galera falando dos vários problemas que o iPhone 15 tem. Como por exemplo, superaquecimento, falando sobre a baixa qualidade de construção do iPhone 15, e que isso torna ele extremamente frágil e super fácil de quebrar, e várias outras coisinhas também. Bom, nesse vídeo, eu vou te responder todas essas questões baseado em ciência, baseado em fatos e baseado em artigos, que de fato, utilizam método científico e utilizam ambientes controlados para fazer todos os testes, e eu vou te responder isso de forma extremamente clara. O iPhone 15 Pro tem um grande problema, e eu vou falar sobre ele no final desse vídeo, mas não é bem assim como o pessoal está falando. Bom, vamos começar falando sobre superaquecimento, que provavelmente foi o tema realmente que ficou mais em alta, né? Depois que o iPhone 15 apareceu, e tem muitas matérias, muito conteúdo falando sobre superaquecimento no iPhone 15. E galera, logo de cara, já quero deixar muito claro. Muitas matérias falaram sobre o iPhone 15 como uma forma de ser sensacionalista, porque o que é que acontece? Não existe problema de superaquecimento no iPhone 15 normal, ou seja, iPhone 15 e 15 Plus. Existia um problema de superaquecimento na linha Pro, ou seja, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, como esse carinha aqui que você está vendo. É muito importante deixar isso bem claro logo no começo, tá? Então isso já elimina aí uma grande questão e já esclarece bem esse tema. Segundo ponto, essa questão do superaquecimento não atingiu todos os iPhones 15 Pro. Por exemplo, esse meu 15 Pro Max, eu estou usando ele desde o primeiro dia, né? Quem me acompanhou aí sabe, eu fui lá na Califórnia, lá em Cupertino, e peguei esse iPhone no dia do lançamento, e estou usando ele desde então, né? Como meu iPhone principal, e vocês sabem que meu uso é bem intenso, né? Todos os testes, gravação em estúdio, muita iluminação, calor, né? Eu reseto o aparelho toda hora, faço vários testes, enfim, nunca tive problema de superaquecimento. Aí você fala, ah, Daniel, você está passando pano para a Apple e tal. Galera, eu sou um criador de conteúdo. Se meu iPhone tivesse ficado quente, eu seria o primeiro a mostrar. Eu queria que ele tivesse ficado quente, porque eu queria fazer um vídeo sobre isso. Eu queria mostrar para vocês, utilizar um termômetro, aquela arminha com laser para mostrar. Eu estava com tudo pronto, mas o meu iPhone não superaqueceu em nenhum momento. Então, assim, calma, esse não foi um problema que atingiu todos os iPhones 15, porque já te expliquei porquê, e nem os 15 Pro, tá? Só uma fração dos iPhones 15 Pro. E a Apple percebeu isso e lançou uma atualização, que foi o iOS 16.0.3, que corrigiu esse problema. Ela veio literalmente para corrigir, através de software, esse problema, e ele foi corrigido. Inclusive, tem vários testes, vou deixar inclusive na tela a informação, e link na descrição, onde fizeram realmente a comparação, antes do iOS, né? No caso, quando o iPhone estava rodando 15.0.2, e depois, quando ele estava rodando 15.0.3, e esse iPhone estava apresentando problema de superaquecimento, e mostra lá claramente, na versão anterior, o iPhone ficando quente, atualizou, não fica mais. Existem vários testes mostrando isso. Então, a atualização foi um sucesso, e resolveu o problema de superaquecimento, tá? Em alguns aparelhos da linha 15 Pro, como eu falei. Além disso, muita gente estava falando, tá, beleza, a Apple vai corrigir esse problema, fazendo uma diminuição na performance do chip, do processador. É um processo que lá em inglês, eles chamam de throttling, que é justamente essa redução da potência do processador. Porque o novo iPhone 15 Pro, usa o chip A17 Pro, que é um chip muito poderoso, muita gente estava com essa suspeita, né? Que era esse chip poderoso, que estava causando superaquecimento, digamos, o iPhone não estava aguentando, né? O chassi não estava aguentando. E aí, a Apple corrigiria, reduzindo a potência do processador, que seria péssimo, né? Mas isso também não aconteceu. Vários outros testes foram realizados também, e mostraram a performance, né? A velocidade no iOS 17.0.2, e depois no 17.0.3, mostrando que não teve nenhuma perda de velocidade. Ou seja, a Apple corrigiu o problema, ela não disse como, mas ela corrigiu, sem mexer na velocidade do processador. O processador continua uma bala, voando da mesma forma, tá? E aí, eu tenho certeza que muita gente vai falar, ah, você falou que o superaquecimento só atingiu o iPhone 15 Pro, mas eu tenho um iPhone 15, e o meu aqueceu, um iPhone 15 normal. E aí? Galera, você tem que entender que vários iPhones tiveram problema de superaquecimento, mas não por causa do aparelho, não por causa do iPhone, mas por causa do iOS 17. Inclusive, eu fiz vídeo aqui no canal, falando sobre como consertar, né? Problema de superaquecimento no iOS 17. Então, é muito comum você ter iPhone 15 que superaqueceu, 14, iPhone 11, iPhone XR, vários modelos, iPhones antigos que superaqueceram, que não tem absolutamente nada a ver com o iPhone em si, mas sim com o iOS 17. E esses problemas também, já foram basicamente eliminados, através da atualização do 17.0.3, tá? Então, deixando isso bem claro, não se preocupe em relação a superaquecimento na linha iPhone 15, tá? Não existe problema na linha iPhone 15, e na linha 15 Pro existia, foi resolvido, sem nenhum prejuízo para o iPhone. Beleza, assunto resolvido, página virada, vamos para o próximo tema. Agora, vamos falar sobre uma outra questão também super importante, que diz que o iPhone 15 é frágil. Foi mal construído, e ele é frágil, ele é sensível, ele quebra com facilidade. E galera, mais uma vez, vamos ter que deixar muito claro, essas matérias sensacionalistas e tudo mais. Problema de fragilidade, o suposto problema de fragilidade, ele existe mais uma vez, na linha 15 Pro. A linha 15 normal, ou seja, o iPhone 15 e 15 Plus, não tem nenhum problema, porque eles usam o mesmo tipo de chassi, com o mesmo material, dos iPhones anteriores, da linha 14, da linha 13, da linha 12, que é um chassi de alumínio. Então, o iPhone 15 e 15 Plus, tem a mesma estrutura, tem a mesma rigidez, e tem a mesma força, segurança e proteção, do que todas essas linhas anteriores. Então, já resolvendo aí, para uma boa parte desses iPhones. Em relação à linha 15 Pro e 15 Pro Max, vários testes foram realizados, por youtubers, e alguns outros sites, que fizeram testes de forma não científica, e não controlada, muitas vezes, pegando o iPhone com a mão, e tudo mais, onde eles provaram, segundo esses métodos, absolutamente não científicos, não controlados, nem nada, que o iPhone seria mais frágil. Só que, o que é que acontece? Duas instituições, que eu vou colar aqui, que está aqui do lado, chamada Consumer Reports, e All State Protection Plans, fizeram testes controlados, e científicos, que eles fazem todos os anos, utilizando máquinas, ferramentas, então, é um teste 100% controlado, e é feito da mesma forma, então, não tem coisa de mão humana, e não tem manipulação de resultado, porque o que acontece é, é científico e controlado. E eles identificaram, e esses testes foram os mesmos, que os youtubers fizeram, né? Então, teste de rigidez, teste de torção, teste de queda, todos os testes, tá? Novamente, vou deixar aqui embaixo também, todas as referências e links. E eles identificaram, que não há nenhum tipo de fragilidade, e que a linha iPhone 15 Pro, é tão resistente, quanto, os outros smartphones Android, topo de linha, ou seja, os concorrentes diretos, da Samsung, e de outras marcas também. Ou seja, não existe esse problema. A gente deve confiar no teste científico e controlado, e não no teste do youtuber, que muitas vezes, e não é desmerecendo youtuber, porque eu sou youtuber, mas um teste que não é controlado, que não tem ciência por trás, e que muitas vezes, quem fez o teste, e eu sei alguns desses youtubers e conheço, são caras que não gostam da Apple, não curtem a Apple, que o público deles odeia a Apple, então, é tudo muito conveniente, sabe? Então, é muito importante a gente ter cuidado, com esses testes que a gente vê. Inclusive, foi muito engraçado, um dos responsáveis pela pesquisa do Consumer Reports, essa pesquisa séria, científica, e, como eu falei, que utiliza realmente, todo o ambiente controlado, ela falou, se você quiser quebrar seu celular, seja iPhone ou Android, você vai conseguir. E foi meio que uma alfinetada, para essa galera, porque os caras estão usando uma força, um movimento, algo absolutamente desproporcional, e que não acontece na vida real. Quem é que vai pegar um iPhone, sem consciência, e forçar o máximo para quebrar? Ninguém faz isso. Então, assim, o cara quer quebrar, é proposital. Então, você entende aí, quando tem alguém querendo fazer um trabalho científico e sério, e quando tem alguém querendo fazer um trabalho, onde você percebe claramente que tem um viés, é isso. Mas aí, galera, chega um ponto, que eu preciso te explicar, que nem tudo são flores. E eu preciso te explicar, que existe um grande problema, como eu falei lá na introdução do vídeo, com a linha 15 Pro e 15 Pro Max, e que realmente foi algo frustrante, né, para a gente. Que é justamente o uso do Titânio. Por quê? Porque a Apple fez uma campanha gigante, um marketing pesado, em relação ao Titânio, que a Apple escolheu utilizar o Titânio, na linha 15 Pro e Pro Max, por ser um material mais premium, mais resistente. E o que é que acontece? O Titânio, em tese, ele é um material que dissipa o calor melhor, e que dissipa o choque melhor, que tem mais proteção, que é realmente mais resistente. Então, aí fica aquela coisa meio louca, né? Porque você fala, pô, como é que a Apple utiliza um material que é melhor, e você não vê melhoria nenhuma, né? Você vê problemas de superaquecimento, que foram resolvidos, mas houve problemas. Você vê muita gente questionando, essa questão da fragilidade do aparelho. Então, assim, era para acontecer o contrário. Era para o aparelho ser, para o 15 Pro e 15 Pro Max, serem muito mais resistentes que a concorrência. Que era para esses aparelhos serem mais frios, ao toque, por causa do material, que todos os outros iPhones. Mas não, aconteceu toda essa comoção, e a gente não viu ganho nenhum no uso do Titânio. Para não dizer nenhum, houve um ganho. O Titânio realmente é mais leve. Então, você realmente tem essa vantagem, você no 15 Pro Max, tem a sensação de peso, de estar segurando um iPhone 14 Pro, por exemplo. Então, você tem um iPhone grande, mas com a sensação de peso de um iPhone menor. Então, essa é sim, uma vantagem realmente do Titânio. Mas, no mais, você não tem as vantagens, é que deveriam ser percebidas, elas não são. E, além do mais, existem outros problemas. O Titânio também, em tese, pelo seu acabamento, não deveria deixar muita digital, muita marca de dedo, como a gente fala. Mas deixa. A gente sabe que, o ácido inoxidável, utilizado na linha Pro, nos últimos anos inteiros, deixa muita marca de dedo. o Titânio também deixa. Outra coisa, se você pegou, por exemplo, um 15 Pro, o 15 Pro Max, na cor preta ou azul, você vai ter um grande problema com arranhões. Porque, essas cores, elas são pintadas, é uma camada de tinta fina. Então, qualquer arranhão que você tenha, vai mostrar embaixo, a cor clara, que é a cor aqui, do Titânio Natural. Então, se você quiser evitar esse problema, você tem que pegar um iPhone nessa cor, na Titânio Natural, ou na cor branca, que aí vai evitar um pouco esse problema, vai minimizar. Mas, enfim, vê quantos problemas aqui eu estou falando, quantas situações, quanta frustração, em relação ao uso do Titânio, que deveria ser um dos grandes, ou talvez o principal, ponto de venda, o principal diferencial, do iPhone 15 Pro. Você pega no site da Apple, tá lá, Titânio, é o ponto principal deles. E o que a gente vê, é basicamente o contrário. Vários problemas gerados, várias dúvidas, várias preocupações. Então, eu acho que esse foi o tiro no pé da Apple, de em tese ter escolhido um material muito melhor, mas não foi uma boa escolha de material, a gente vê aí na prática a resposta do mercado. Mas, como eu falei, também não é tanto como a galera está falando. Esqueça superaquecimento, esqueça que esse iPhone é frágil, você não vai ter nenhum problema em relação a isso. Beleza? Então, te respondendo, não. O iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, não é cheio de problemas, e muita coisa que você está vendo aí é mídia sensacionalista. Beleza? Bom, é isso. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu sempre estou lendo. Manda no direct também lá do Instagram. Às vezes fica até mais fácil de eu visualizar as dúvidas e perguntas de vocês. E é isso. Te vejo no próximo vídeo aqui, do Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.